Senhoras e senhores, pessoas do meu Brasil varonil, a gente tá agora saindo do hotel em Las Vegas porque a gente vai assistir o Spike Awards num telão com outras pessoas. Cadê todo mundo? Cadê, povo? Era pra tá aqui o pessoal do Brasil, cara. Ia tá aqui o Edu, o Lucas Silva, o Ghost. Eles tão aqui, eles não nos esperaram. Eles não nos esperaram, todo mundo foi embora, véi. Então, eu vou explicar direito o que que tá acontecendo porque agora a gente sabe onde a gente tem que ir. A gente tá aqui em Las Vegas agora, convite da Sony, pra acompanhar o Playstation Experience. Só que hoje ia ter uma coisa no Planet Hollywood pra gente acompanhar a premiação do Spike Awards, aquele lá do prêmio do videogame, enfim. Mas aí a gente se perdeu do povo do Brasil, eles não esperaram a gente no meio do cassino agora. A gente vai atravessar porque agora a gente vai conseguir pegar o ônibus pra ir pro lugar que a gente tem que ir, tá? Você quer saber como é que você perde dinheiro? Assim, ó. Assim, ó. Tem uma noiva casando aqui também. Putz, cara. Las Vegas, véi. Tem uma noiva casando em Las Vegas de novo? Não. Obrigado aí por esperar, tá, cara? Obrigado aí por esperar. Valeu, hein? Valeu, hein? Cês não tão enxergando nada. A gente tá no ônibus agora. É. Não, cês não tão enxergando nada. Por quê? Cês tão cegos? Por que cês tão cegos, né? A gente tá no ônibus agora, indo pro evento. Agora tá aqui o seu traíro, Edu. Eu fui obrigado a abandoná-los. Nunca foi a intenção do meu coração. Onde é que a gente vai agora, Edu? Explica aí como que você explica direito. A gente vai no Planet Hollywood assistir o videogame Awards. Que a gente não vai ver ao vivo. A gente vai ver num telão. O pessoal da Sony. É isso que vai acontecer. Pronto, agora cês já sabem. Esse aqui é o Ghost, tá? Tudo que a gente explicou até agora tá errado. Como é que vai ser? Então, aparentemente, que a Sony tinha dito que a gente deu pra gente colocar o chamado Planet Hollywood. Aparentemente o lugar do Game Lords é dentro do Planet Hollywood. Então a gente vai assistir a cerimônia ao vivo. É o que parece. Mas ninguém sabe. Ninguém é... Surpresa! Aêêêê! Tamo dentro! Aêê! Agora eu tô morrendo de fome e só tô vendo o bar aqui. Então, eu fui a pessoa designada a ir ali no caixa pra comprar comida. Não tem nada de comida aqui. É bar de bebida nessa porcaria. Custou 39 dólares isso daqui aqui dentro. Cês reclamam de cinema no Brasil? 39 dólares. Eu peguei dois chás gelados e doce, véi. MM. Tudo pago pela Sony, tudo bem, mas 39 dólares, cara. Ó o povo da farofa aqui. Eu tô morrendo de fome, mano. Tá aqui, ó. Comida no colo. Eu tô desesperado. É. A galera até aplaudiu o que eu tô ganhando. Olha só, véi. Qual que é a sua refeição da noite, Edu? Não deram comida pra gente até agora, véi. MM com RSD. Desculpa, meu amor. Eu vou me alimentar melhor no resto da viagem. Era o que tinha pra comer, véi. Jogo do ano, jogo do ano. Eu chutaria Shadow Moria. Qual que você... É, vai ser Dragon Age. Vai ser Dragon Age. O vencedor é Dragon Age Inquisition. É, é. Tá certo, tá certo. Sabe qual que é o doido? Destiny de fora, Titanfall de fora, todos os jogos hyper-hypados não entraram. O Dragon Age é muito bom. É, faz sentido, faz sentido. Então, acabou de acabar o Game Awards. Foi uma surpresa pra gente, porque a gente não tinha planos de vir pra ele. Pelo menos não ser trazido pela Sony. Isso foi coisa de última hora, que é da semana pra cá que eles avisaram a gente. E até agora a gente não sabia que a gente ia assistir ao vivo pra gente. A gente ia ver no telão, cara. E a gente viu um monte de coisa. Cara, o compositor do Mario e do Zelda. É, o Kojikon. Ele tocou ao vivo pra gente, tá? A gente viu o Kojima. A gente viu o Kojima. Olha o que a gente acabou de ganhar. Deram pra todo mundo que veio pra cá. De graça pra você jogar a Lara Croft Temple of Osiris. Aí o Edu vem e me diz. Ah, eu peguei dois. Você só pegou um. Aí eu falei pra ele. Não, eu sempre pego dois. Aqui tem o da Nilce. Dois. Um dia feliz, cara. No qual a gente viu o compositor do Mario e do Zelda tocar pra gente. O que mais que a gente viu, Edu, de importante? Neil Druckmann. A gente viu o criador do South Park. Do Jim Schafer. Do Jim Schafer. E o Kojima. Tiramos foto com o Troy Baker. Muito importante pra quem joga videogame, tá? Certo, Edu? O John do The Last of Us, cara. Ele é o John. Caramba, véi. O John, véi. A gente... Cês tão... Cês tão... A gente viu o John. Mas foi legal, tá? Acredita em mim. O Edu tava aqui comentando do hotel. O que que acontece? A gente tá... A gente tá nesse hotel aqui, ó. A gente tá nesse hotel. Eu vou falar. É o melhor hotel no qual a gente já ficou. Diga, Edu. A Sony me comprou, cara. Como é que eu vou falar mal? Não tô zoando. E eles deram 300 dólares num cartão pré-pago pra gente usar... É, pra gente usar aqui em Las Vegas. Em três dias que a gente... É. Pato ao molho madeira, véi. Não, pato ao molho de lagosta de ouro, véi. É isso que a gente vai comer. A gente acabou de se despedir muito gentilmente do Edu e do Ghost. Vai embora. Tchau, João. Sobe daqui. Tchau. E agora a gente tá indo pro quarto do hotel. Yes. Então é isso, galera. Eu acho que é isso por hoje. Eu vou editar esse vídeo agora. Não esqueça de deixar o seu joinha aí embaixo. Dá um tapa no dedão. Amanhã começa a PlayStation Experience, que vai ser essa convenção da Sony, que vai ter um monte de anúncio legal. Vai ter comemoração dos 20 anos do PlayStation. E agora tá dando eco. Mas enfim. Aí eu vou fazer mais vídeos aqui pra vocês. Esperem por isso. Eu acho que eu vejo vocês na próxima. Avalinha aí. Se inscrevam se vocês não estiverem inscritos. Tchau. Não tem que editar isso. Eu fui andar pelo quarto aqui só pra dar uma movimentação do vídeo. Não queria fazer você sentar na cadeira. Tchau. Te amo, Leon. É a sua vez, cara. Parabéns aí por saber escolher a pessoa amada. No caso, eu. Obrigado. Você desconfia aí, porque eu não dei moral pro outro ali que tava querendo casar comigo. Você desconfia. Não, isso não é casamento. Isso é amor. É diferente. Vambora.